Música Durante a terceira sessão ordinária de 2019, que foi realizada no dia 19 de fevereiro, foram aprovadas seis proposituras, três delas de autoria do Poder Executivo. A primeira, o projeto de lei complementar que cria cargos na estrutura administrativa do município. Diversos deles são na Secretaria de Educação e dois são de Procurador. Os outros dois projetos do Executivo aprovados são projetos de lei em primeira discussão. Um outorga o uso de imóvel público em favor da Instituição Educacional Casa da Criança e o outro concede subvenção social à Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus no valor de R$ 120 mil. Os vereadores adiaram ainda um projeto de lei do Executivo que alterava a lei que trata da criação do arquivo municipal. Foi aprovado também em primeira discussão o projeto de lei complementar do vereador Jorge Menezes, que suspende por quatro anos qualquer inclusão diária no perímetro urbano do município. Em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de lei de Paulo Paulera, que inclui a corrida de rua Santander Treckenfield no calendário oficial do município. E, finalmente, foi aprovado o projeto do vereador Renato Pupo, que dá nova redação à lei que regra o projeto de incentivo ao cooperativismo. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e digital, além da Rádio Educativa FM 106,7 e do site do Poder Legislativo, o www.riopreto.sp.leg.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho